Ei, olha que lindo! Estamos aqui no stand, na Expo. Cadê você? Eu tô te esperando. Olha que lindo esse CD. Ui, tô com chiclete aqui, tô até saindo da boca. Olha que lindo, gente, que ficou a arte. Você tem que ter o seu, vale a pena. Eu quero te abençoar com essas músicas lindas, cações de amor ao nosso Deus. Tô te esperando aqui no stand, na Expo Cristã.